Hoje trazendo aqui um par de caixas da Tecnix, um modelo que eu não tinha aqui há muito tempo, SBG210B, 3 vias, 8 ohms, 120 watts, potência musical. A gente vai vendo aqui o gabinete na parte de trás, está muito legal, e a parte do fundo também. Aí, ó, vamos ver a outra aqui, a irmãzinha, né, os bornes estão bacanas, as duas trazem as indicações da marca, modelo, né, Vamos ver aqui também, a gente vai ver também as medidas, né, então, ó, largura tem 35 centímetros, profundidade 28 centímetros, altura 58 centímetros. Então, está aí as medidas da caixa, nós vamos virar, né, são caixas relativamente pesadas, mas aqui como o fundo é bem liso, a gente consegue ainda virar com uma certa facilidade, e aí a gente vê a beleza da caixa, né, muito linda mesmo, traz aí um tweeter, um médium e um falante, falante, vamos ver aqui, ó, Tá difícil medir aqui, ó, é de 10 polegadas, ele está com um pequeno amassado no protetor de bobina, o pessoal que conhece sabe que isso aqui é só um protetorzinho da bobina, ele não vai influir na sonoridade do falante, tá certo? Tem ainda dois dutos de ar, e traz a plaquinha aí com o modelo também. Vamos virar a outra aqui, ó, Vai ser rápido, vamos lá, aí, ó, bacana. Caixa também muito bonita, muito preservada, mesma coisa aí, ó, tweeter, o médium e o falante principal. Então a gente vai pôr uma música aí pra ver elas em ação, né? Tchau, 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 tchau. E aí, gente, ó, SBG-210B, caixas com muita classe, vintage da Technics, tá aí, ó, super lindas, muito bom compartilhar esses equipamentos com vocês. Grande abraço a todos, a gente se encontra aí no próximo vídeo, se Deus quiser, até lá.